Olá, tudo bem? Esse aqui é o projeto Light e Clique, como podem ver, é light, né? Porque é luz e clique pela simplicidade do projeto. Como assim? Esse aqui é um projeto onde o soquete não precisa ser enroscado. Então aqui nós trabalhamos no quê? Trabalhamos exatamente na adaptação do magnetismo. Aqui, nesse bocal aqui, encaixamos hastes de imã, neodímio, bem aqui no centro. E aqui tem as hastes semicondutoras. Isso faz com que haja o trabalho da eletricidade e haja exatamente a condução. Isso aqui facilita também o projeto, facilita para aquelas pessoas que têm dificuldade em subir numa escada, como por exemplo os idosos. Aquelas pessoas que têm algum problema ósseo, alguma doença óssea, né? Alguma doença desse tipo. Isso facilita. Nós temos também aqui o suporte, que o suporte faz exatamente a retirada da lâmpada. Escola técnica, Sandra Silva. Música Música